40 graus na praia, whisky, brinja e gandaria Meia noite brinda as taças e é só no enxador Quiosque, abate, coco e o amassal de fresco um ar Ouvido é difícil, aquece as naves que hoje nós vai decolar O ronco do motor faz delas perder o juízo Pode avisar elas que depois da praia Quando anoitecer o mar e ter forno do sul Muita bebida, muita mulher envolvida Que hoje é pra repel na porta e que se exploda o mundo Que hoje é pra repel na praia, whisky, brinja e gandaria Meia noite brinda as taças e é só no enxador Perão 40 graus na praia, whisky, brinja e gandaria Meia noite brinda as taças e é só no enxador E aí E aí E aí E aí E aí